Muito bem, vamos seguir então agora falando sobre o Vitória Futebol Clube. Agora sim, vamos trazer as características desse clube do centro-oeste, perdão, do sudeste brasileiro já, né? Do estado do Espírito Santo, é o Vitória Futebol Clube, o Alvianil da capital, Vitoraço, Vitória do Espírito Santo, o torcedor adepto é o Alvianil, o mascote é a Águia Azul e o principal rival é o Rio Branco do Espírito Santo, que teve na Série D ano passado. Fundação em 1º de outubro de 1912, portanto um clube mais que centenário já, estádio é o Salvador Costa, com capacidade para 3 mil espectadores lá em Vitória no Espírito Santo, o treinador atualmente é o Gilberto Ferreira e participa atualmente do Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo, Copa Verde e Brasileirão Série D. Então temos aí, vamos trazer aqui o histórico de títulos do nosso Vitória, temos aqui o Copa do Presidente, em 1979 foi um título, Campeonato Capixaba 10 títulos, Copa Espírito Santo 4 títulos, incluindo o do ano passado, Campeonato Capixaba da Série B 2 títulos em 2019 e 2016, torneio início do Espírito Santo por 11 vezes e taça a cidade de Vitória oito títulos até o ano de 1972, tá certo? O Vitória também tem bastante tradição com o esporte olímpico, né? Com outras categorias, basquete masculino, sub-23, sub-15, outras categorias dentro do futebol, né? Muito bem, temos várias questões nesse sentido. E aqui, com relação às estatísticas, às participações que o clube está tendo em 2023, estará na Série D, participou por três vezes, a melhor colocação foi o décimo terceiro lugar em 2019, Copa do Brasil 2020 ficou na segunda fase, né? Foi a melhor colocação até hoje, cinco participações, Série C, quatro participações, ficou em décimo sexto lugar em 94, Série B, três participações, décimo terceiro lugar em 85 e na Série D já trouxemos aqui. Campeonato Brasileiro esteve em uma temporada, foi o quadragésimo terceiro colocado em 77, então há bastante tempo aí. Muito bem, e Campeonato Capixaba foram 84 temporadas com 10 participações como campeão, a estreia foi em 1917 e a última neste ano de 2023. Este é o Vitória do Espírito Santo que a gente está trazendo para vocês.